Não há texto que não apresente marcas do enunciador, marcas de subjetividade. Não há texto que não apresente a voz do enunciador. Só que essas marcas, elas aparecem de maneira cautelosa no texto. E somente com uma leitura detalhada nós conseguimos detectar essas pistas deixadas pelo enunciador. O texto abaixo é bem interessante, pois vamos perceber uma dessas marcas que o enunciador deixa transparecer sobre a sua opinião sobre a mulher. O título é Ser Mulher é de Mejor. Bom, diante de uma leitura detalhada do texto, podemos chegar à conclusão de que o texto vem falando sobre a soberania da mulher. Sobre o feminismo e se ele ainda é necessário. Sobre a fortaleza que são as mulheres em detrimento do sexo frágil dos homens. Então, o texto, ele exalta a mulher. Dar mais valor à mulher do que a sociedade comumente costuma dar. Segundo o autor. Bom, o enunciado traz o seguinte. Podemos perceber que o autor Juan Arias apresenta maior importância ao mundo feminino frente ao mundo masculino, como já vimos. Marca a opção onde percebemos que o autor, ainda que reconheça a importância da mulher, não abandona o valor que possui os homens. Bom, então, veja que somente com uma leitura detalhada e minuciosa podemos chegar a este fragmento. Em que o autor, mesmo que ele acredite que as mulheres são realmente mais fortes, mais importantes, tenham importância, ele não abandona o valor que os homens possuem na sociedade. Vamos às opções. Letra A Bom, por muito que há de cambiar as coisas e os homens assumem também tareas consideradas femininas, não deixa transparecer nenhum juízo de valor respeito à sua atitude de exaltar os homens. Mesmo que reconheçam a importância da mulher. Então, neste momento, a letra A não pode ser a nossa resposta certa. Letra B Como hemos visto tanto la biología como el sentido común de Ranclaro, que la mujer es en casi todo, no solo diferente, sino superior al barone? Então, veja bem, que neste fragmento, como vimos lá no texto, num dos últimos parágrafos, no segundo parágrafo de trás para frente, começa assim. Como hemos visto tanto la biología como el sentido común de Ranclaro, que la mujer es en casi todo. Ou seja, reconhece a importância da mulher, mas diz que é apenas em quase tudo, e não tudo, diferente, sino superior al barone. Ou seja, há aspectos que os varões, que os homens, são realmente mais superiores à mulher. Então, veja que de maneira cautelosa, ele reconhece a importância da mulher, mas ele não elimina a importância dos homens, pois é em quase tudo. Essa pode ser a nossa resposta correta, porém, sigamos e passemos adiante. Letra C Bom, aqui, neste fragmento, o enunciador apenas diz que um fator social, uma fala social, o senso comum, diz que duas sombras, como ele é o enunciador, é um homem, se incluindo o enunciado, sempre se empenharam e apresentaram na mulher como sexo ou mais dela. Não tem nenhuma marca cautelosa em que o enunciador, ainda que reconheça a importância da mulher, não exclui a importância que possui os homens. Então, letra C não pode ser a nossa resposta correta. Para finalizar, letra D Bom, aqui também, como a letra C, não há marcas, pois ele apenas está trazendo um dado biológico, segundo as pesquisas realizadas por ele na biologia moderna. Então, a letra D também não pode ser a nossa resposta correta. Eliminando a listão, assim, a letra A, a letra C é a letra D. Deixando claro que a resposta e o aberto oficial desta listão é a letra D.